olá olá galera boa noite mais uma vez um bom dia né de acordo com o momento que você vai assistir esse vídeo é o nosso primeiro review aqui do Ubuntu Unity né o Ubuntu 2104 né denominado do Ressori Ripple né ele traz aí novo tema né um tema mais futurista tô aí na loja de aplicativos né Ubuntu software né você pode tá baixando seus aplicativos aí eu já tô abri aqui o LibreOffice né LibreOffice ele é uma alternativa ao Office né você pode tá digitando seus trabalhos né suas planilhas e é uma alternativa alternativa ao Microsoft Office né só que ele é gratuito e aí que temos aqui a barra do Unity né temos aí os aplicativos né você pode tá eu vou abrir aí o mundo todo sistema né onde mostrei memória RAM né memória Swap mostrei as configurações a CPU né eu abri aí as configurações do Ubuntu para você tá tá vendo aí né a versão qual versão que é as configurações eu entrei no atualizador de programas né que aí você vai tá atualizando seus programas você pode tá atualizando diretamente dos fornecedores da Canonical né Canonical é a empresa por trás do projeto Linux Ubuntu né ela é a empresa que cria e quem distribui ele né ele é um uma distribuição baseada em Linux ela é baseada no no Debian né que é uma distribuição muito fluida né muito leve e aí galera essa nova versão aqui ela é uma versão que ela tem suporte né de nove meses né E aí eu tô vendo ali a aparência né você pode tá mudando o plano de fundo né ali do seu sistema o papel de parede né essa versão ela só tem suporte até 2022 né então só uma apenas uns nove meses aí está ali o cairo dó que ele embaixo né que aquele painel ali imitando ali o macOS né eu vou tá mostrando para vocês aí os discos né eu instalei ele aí em outra HD né HD de 80 e eu criei uma passão de 20 giga instalei o sistema criei uma passão swap aí de mais de três gigas e uma passão home aí com o restante aí do do HD né instalei o sistema com a partição home separada para no caso de um atualizando não perder né E aí temos aí o caro doc eu vou tá mostrando para vocês e agora as configurações né do sistema ali no aplicando ali já vou digitar qualquer nome ali em cima eu já acho qualquer aplicativo na barra do iunt eu abri aí o gerenciador de arquivos né para você tá vendo como é que é fazer dentro né um novo tema aí um tema futurista né baseado no no manite né e é no tema né aí eu baixei alguns aqui eu posso tá extraindo aqui diretamente essa a versão aqui da 2104 mas tem a uma outra versão né que a versão 20 04 que a LTS ela tem uma versão de longo prazo né de atualizações a LTS quer dizer é é digamos assim suporte a longo prazo naqueles é que ela tem suporte aí de mais de quatro anos de suporte aí de atualização de segurança né correção de bugs e aí você pode tá tá instala no manual ela né que é a mais conselhável instalar eu instalei essa daqui porque eu já manjo mais caso de algum problema eu posso tá atualizando né para versão 20 04 tá mudando mesmo de versão e aí abrir o terminal né que é o terminal do Linux onde você pode estar atualizando né programa você pode estar instalando programas a partir do terminal você pode tá removendo programas também né diretamente do terminal e isso também ele acessa em todas as distribuição Linux sempre tem um terminal assim como também não nos sistemas é bsd né que o bsd o open bsd net bsd que são também são sistemas baseado do unix né origem derivados do unix né o próprio macOS também ele é derivado do do bsd né ele tem um um terminal terminal também e essa versão lá você pode estar na tela para teste para uso mesmo tô usando mesmo para uso pessoal para estudar para ouvir um busco navegar na internet eu instalei alguns aplicativos ali né aí eu tô atualizando o apt né eu digitei ali o sudo apt-get update para tá atualizando aí os outros repositórios né e instalei o Chrome né que ele é uma versão do Google Chrome né ela é uma outra versão do Google Chrome e aí eu estalei ele diretamente da loja de aplicativo né do da distribuição que toda distribuição Linux ela tem uma lojinha de aplicativos então esse foi o nosso primeiro vídeo do canal falando sobre o Linux Ubuntu galera eu peço que vocês se inscrevam no canal divulguem aí né todo o nosso trabalho vocês possam tá aí aproveitando tudo que o Linux Ubuntu oferece aí de forma gratuita né você pode tá baixando instalando todos os programas né e que estão disponíveis na loja de aplicativos e é isso é isso aí desde já agradeço peço e a colaboração de vocês para o crescimento aí do nosso conteúdo aí na internet na web sobre Linux né sobre Linux Open Source né sistemas de código aberto a qual tem crescido muito né ao longo desses últimos anos tem crescido muito essa demanda própria Microsoft tem lançado aí e as suas tem investido muito aí no Linux e tem também futuramente vai apresentar e a sua distribuição Linux também né nós vemos que já tem várias distribuição Linux aí disponíveis na loja aí da do Windows 10 né e depois deve aproveitar o máximo né possam tá testando aí né eu instalei essa o CairoDoc ali né achei muito muito legal também já tem instalado o VirtualBox né o OBS Studio eu instalei alguns programas aí diretamente da loja de aplicativos né Oi e aí E aí